O tempo é sucedido, toda a nossa vida A honra é partir a graça e o seu dia Vamos lá! Natal é tempo de rever De a gente amar e renascer Natal é tempo de cantar E eu te chamo pra falar Natal é tempo de rever De a gente amar e renascer Natal é tempo de cantar Tem Deus que só nos quer salvar Tem Deus que só nos quer salvar Quem gostou faz barulho! A gente passa um ano inteiro assim Vamos lá, Vitor! A gente passa um ano inteiro assim Andando sempre do começo ao fim Será que eu sempre cada dia A gente passa um ano inteiro assim A gente passa um ano inteiro assim A gente passa um ano inteiro assim Vamos lá, Vitor! A gente passa um ano inteiro assim 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 A gente amarei renascer, mas não é tempo de cantar, mas não é tempo de cantar, mas não é tempo de rever, a gente amarei renascer, mas não é tempo de cantar, tem Deus que só nos quer salvar, tem Deus que só nos quer salvar.